Fala galera sejam muito bem vindos tudo bem com vocês pessoal nesse vídeo vou mostrar como limpar os cookies e o cache do seu navegador google chrome no seu celular android de maneira muito simples e muito fácil antes disso vou pedir pra você se inscrever no canal deixar o seu like no vídeo para dar aquela força pra gente vamos lá primeiramente eu vou abrir o nosso navegador google chrome e aqui pessoal nós temos ele aberto e talvez o seu esteja travando esteja com os problemas talvez algum site não abre isso pode ser porque o seu celular está com o cache muito aí sobrecarregado os cookies também aí no seu navegador google chrome é importante que você faça a limpeza regularmente para evitar esses problemas então pessoal aqui no canto superior direito do seu navegador você vai notar os três pontos você vai selecionar eles ele na penúltima opção nós temos configurações você vai selecionar configurações e vai chegar nessa outra sessão e que você vai localizar privacidade e segurança então assim que a gente localizar que vai selecionar a lei privacidade e segurança vai chegar nessa outra parte e a gente vai selecionar a primeira opção que é remover dados de navegação então selecionei e note que nós temos aí duas sessões duas abas que são de básico e a de avançado se na sessão de avançado que vai selecionar ela se tiver ali a última hora você vai selecionar e colocar todo o período então em período pode ser que esteja a última hora você vai selecionar colocar todo o período e você vai marcar as opções que você quiser por exemplo eu quero que ele apague a linha da navegação então já marcado os cookies ali os cash armazenados e até mesmo as senhas salvas fique atento a isso então vou marcar para excluir tudo eu quero que apague tudo depois que eu fizer essa seleção ali embaixo tem um botão de remover dados você vai selecionar ele e vai aparecer uma mensagem talvez para confirmar se você tem certeza disse que você está fazendo se você vai confirmar ele vai excluir todo o cash todos os dados de navegação do seu celular então selecionei removeu então galera tudo certo já pagou então esse foi o vídeo espero que estão gostado espero ter resolvido o problema e tem ajudado vocês então se inscreva no canal um grande abraço e até a próxima valeu